Com a economia, o BNDES diz que desembolso de dinheiro pela instituição precede a alta dos investimentos no Brasil. O estudo foi publicado nesta segunda-feira num blog do Banco. O estudo identificou uma correlação entre empréstimos feitos pelo BNDES nos últimos 20 anos para compra de máquinas, equipamentos e projetos de infraestrutura, por exemplo, com o investimento produtivo no país. Também indicou que o crescimento dos desembolsos do banco é seguido de uma expansão dos investimentos, o que sugere existir uma relação de causa e efeito. De acordo com o estudo, o argumento de que o BNDES não afeta o investimento da economia brasileira não tem embasamento empírico. É precisamente o contrário que parece verdadeiro. As evidências disponíveis apontam para impactos positivos do BNDES sobre o investimento do país, conclui. O estudo, divulgado nesta segunda-feira e feito pela própria equipe do BNDES, tenta rebater questionamentos comuns nos últimos anos sobre a eficácia do dinheiro aplicado pelo banco. As críticas se concentram principalmente no período das gestões petistas de Lula e Dilma Rousseff. Nos primeiros três meses deste ano, o BNDES desembolsou R$ 19 bilhões. O valor representa um aumento de pouco mais de 20% em relação ao mesmo período do ano passado. Já na comparação com o trimestre anterior, encerrado em dezembro, houve queda de 44% no volume emprestado. O que mostra que o financiamento do BNDES alavanca os investimentos e ele não expulsa investimentos como é alegado em alguns críticos do BNDES, que aparece naturalmente no debate público. Esse investimento, quando a gente olha o agregado da economia, ele é majoritariamente investimento privado. Vamos olhar o que aconteceu da última vez que a gente aumentou o volume de empréstimos para o BNDES para financiar esse aumento de financiamentos, que foi, saiu de 2% para 9% do PIB e causou uma, esteve na raiz da recessão que a gente viveu de 2014 até 2016. 2016.